Hey babies! Hoje eu tô aqui pra responder uma tag. Eu tinha visto essa tag um tempo atrás no canal da G Flores e na semana passada duas amigas minhas queridas, Jessica Make e a Lê do blog Desejos Femininos elas fizeram uma tag parecida que... pra gente mostrar os produtos que a gente comprou por causa da embalagem, né? Então acho que eu vou mostrar 10 produtos, então seriam 10 coisas que eu comprei pela embalagem, 10 maquiagens no meu caso Vocês sabem que eu tenho uma total queda por embalagem, eu não posso ver nada fofinho, nada brilhantinho e nada douradinho que eu já fico querendo, né? Assim, tudo bem que eu só compro se o produto for realmente bom, assim Se eu achar que o produto realmente é bom, porque também não vou comprar uma coisa só pela embalagem que não vai valer nada a pena pra mim, entendeu? Então eu vou mostrando e vou contando como é que foi essa história Eu acho que o primeiro produto que eu comprei mesmo pela embalagem, assim, que eu fiquei enlouquecida Foram... primeiro que foi pela cor, que foram essas máscaras Primeiro foi essa daqui, essa da Maybelline e depois eu fui e comprei a verdinha Eu acho tão fofa essas cores, vermelho e rosa Eu primeiro vi essa daqui e pensei, ah não, eu preciso dessa máscara rosa E faz muito tempo, foi uma das primeiras máscaras que eu comprei Pela cor, né? Ela tem o aplicador assim, né? Nem a mesma, né? Porque eu comprei outros tubos, porque ela é muito boa Eu adoro essa máscara As duas têm um aplicador parecido Mas eu não sei se elas fazem o mesmo efeito O aplicador delas é bem parecido Não é igual, mas é bem parecido E eu gosto muito dessas máscaras Às vezes eu troco, eu ponho o aplicador dela Assim, eu inverto, né? Os aplicadores E eu amo muito essas máscaras E eu de fato comprei por causa... Primeiro eu comprei a rosinha, porque eu queria rosa, né? Depois eu fui e comprei a verde Então, esse produto aqui foi o primeiro produto que eu comprei Por causa da embalagem Logo depois Foi lançar essa palhetinha aqui da Urban Decay de 15 anos E foi uma edição limitada E eu lembro que esgotou muito, muito, muito rápido E eu perdi esse lançamento Eu fui comprar um pouco depois Eu comprei bem mais caro Com uma menina, uma lojinha que vendia Na época Só que valeu super a pena Porque eu sou apaixonada por essa embalagem E eu comprei realmente pela embalagem Eu lembro que assim Eu não queria nem saber as sombras Na realidade, essa foi a minha primeira palheta da Urban Decay, gente De muitas foi a Naked Mas essa daqui foi a minha primeira palheta da Urban Decay E assim, foi por ela que eu me apaixonei pelas sombras da marca São muito pigmentadas Essa fileirinha aqui De neutrinhos De champanhe Douradinhos Assim, são sombras maravilhosas São sombras incríveis Tem dois marronzinhos aqui também Que eu uso muito De fato Tanto esse verde Quanto esse rosa Eu não uso muito Mas tem a preta Tem umas sombras mais usáveis aqui Então essa foi a primeira palheta da Urban Decay Na minha vida E eu me apaixonei completamente por ela E eu comprei mesmo pela embalagem Comprei pela embalagem E amei também Porque as sombras da Urban Decay São uma das melhores Na minha opinião Não, na minha opinião é a melhor Eu gosto de sombra da MAC Mas as da Urban Decay São mais fáceis de trabalhar São mais pigmentadas Eu acho que da MAC Elas são um pouquinho mais durinhas Sabe? Então são mais difíceis Um pouco de trabalhar Eu gosto mais das da Urban Decay Um outro produto Que eu comprei pela embalagem Foi esse batom da Dior Eu cismei que eu queria Porque a embalagem é linda, gente Olha isso Ele abre assim, olha E gira Aqui sai o produto Eu comprei um vermelho Porque vocês sabem que vermelho É uma cor que eu uso muito E essa cor aqui O nome é Sunset Boulevard Eu gostei do produto Mas é um acabamento Esses batons Tem um acabamento Que eu não sou muito fã Eles são bem cremosinhos Eles parecem o acabamento lustre da MAC Não é um acabamento que eu curto Eu gosto de batom mais mate Mais semi-opaco Né? Mas a embalagem é poderosa Eu cismei que eu queria E eu comprei pela embalagem Gostei Mas assim Se fosse mate Ou se fosse um outro acabamento Acho que eu curtiria mais Mas eu compraria até novamente Uma corzinha mais Um nudezinho Que Eu acho que eu errei na cor Vermelho Batom vermelho Batom mais escuro Eu gosto de usar Assim um acabamento mais seco De repente se fosse um nudezinho Ou um rosazinho Eu usaria mais Um outro produto que eu comprei Pela embalagem Deixa eu ver aqui Foi Os outros Esses últimos que eu vou mostrar São bem recentes Aliás Esse aqui não é tão recente Essa paletinha da NARS Da NARS Da MAC Nossa NARS viajei Essa paletinha da MAC De coleção limitada Né? Foi Do final do ano Retrasado É No ano passado Foi Aquela pretinha Essa foi do final do ano Retrasado Eu amei A embalagem E eu comprei Só pela embalagem Depois que eu fui ver as cores Eu comprei a mais neutrinha Porque eu sabia que eu ia usar mais E realmente Eu uso as sombras São lindas São sombras maravilhosas Bem neutras Bem pigmentadas Esse douradinho aqui é lindo E a paleta É uma fofura Olha isso Que gracinha Ela fecha assim Tem um lacinho aqui E ela é assim Muito fofa Imagina Vai retocar Só que pena que eu não retoco sombra Mas eu amei Ela fica enfeitando A minha penteadeira Acho que eu já postei foto No Instagram Acho que eu postei Aliás Eu acho que eu postei foto Do meu acrílico No meu Instagram Pessoal Eu esqueci completamente De postar No Glamorous Routine Eu vou postar essa semana Então Essa daqui eu comprei Pela embalagem Mas as sombras são lindas Vem as sombras Glamour Light Retrospect Honest Cognac E Sketch Que é essa sombra Vinho Que é muito famosa Na MAC Essa sombra aqui Então Eu comprei Pela embalagem E gostei Um outro produto Que eu comprei Pela embalagem Foi esse primer Da Benefit Que eu canso De falar dele Nos meus vídeos Não me canso nunca Aliás De falar dele Nos meus vídeos É esse primer Em bastão O Stay Flawless Ele promete Deixar sua maquiagem Intacta Por muitas horas E realmente A maquiagem dura O dia inteiro A base fica super No lugar Mas gente Me diz Digam se não É uma fofura Essa embalagem Uma fofura De bolinha Ai amo tudo De bolinha Uma graça 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 Esse primer Comprei pela embalagem E amei 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 De verdade Outro produto Da Benefit Que eu comprei Pela embalagem Foi o Fake Up Mas vocês Sabem Que eu não Curti muito Esse corretivo Porque Ele é muito Melecadinho Ele é muito Hidratante Sabe Ele não seca Olha só Olha só como Ele é molhado Ele não seca Não seca De jeito nenhum E por mais que você Tente assentar Com pó Por cima Aquele pó Mais fininho Ou pó Mais grossinho Ele não seca Então fica Sabe Acumula Nas linhas É Não gostei mesmo Eu comprei Por causa da embalagem E comprei Por causa da Julia Petit E não gostei Esse acho Que foi um dos poucos Assim Que eu não gostei Um outro produto Que eu comprei Para a embalagem Foi essa palhetinha Da Tarte Do final do ano passado Já mostrei ela Aqui para vocês Ela é Toda brilhosa Ela é linda E ela vem Blushes E um bronzer Olha que perfeita Essa palheta Os blushes São muito pigmentados Eu não conheci Os blushes Da Tarte Eu conheci Através dessa palheta E fiquei apaixonada Foi uma surpresa Assim Maravilhosa Eu comprei Assim Realmente Ela vem com Bracelete Sabe É Tipo um laço Assim Que você usa Como bracelete Eu uso O bracelete Direto E eu comprei Realmente Por causa Porque olha só Gente Que glam Essa embalagem Eu comprei Por causa dela Só que os blushes São incríveis Eu estou querendo Desejando Todos os blushes Da Tarte Por causa dela Então eu amei demais Para vocês verem Eu tenho sorte Eu compro pela embalagem E esses produtos são bons E uma das minhas últimas aquisições Que eu mostrei Para vocês Esse blush Da Evie Saint Laurent Essa paletinha De blush Ela vem com Esse coraçãozinho Não é um blush Que esteja na minha área De conforto Porque Ele é um rosinha E eu geralmente Uso blushes Mais terracotas Mais Assim Bronzeados Mas é uma cor linda Ele é super pigmentado Olha Acho que no inverno Vai dar para usar Bastante Mas ele é bem mais friozinho Olha Acho que no inverno Quando a gente está bem branquinha Usar ele Assim Só nas bochechas Onde fica vermelhinho Do frio Acho que fica lindo Então Ele é pigmentado E Eu gostei do blush Eu amei Né Essa embalagem Poderosa Imagina Levar isso Para retocar Você abre assim As inimigas choram Choram Hum Outro artigo Assim Um outro produto Assim Que Totalmente Comprei pela embalagem O produto Nem é tão pigmentado Assim Nem tão bom Assim Mas Eu já sabia Quando eu comprei Mas eu comprei Mesmo assim Não dava Para ficar sem Gente É esse Duo da Riri Olha só Que luxo Isso aqui Rose gold Ele vem Esse bronzer E esse blush Eu não amei Bisco Skis Ai gente É tudo de mais lindo Esse é natura E sabe A embalagem toda Rose gold Eu acho muito chique Eu amei É Não Não são muito pigmentados Principalmente O O bronzer Eu ainda consigo usar Mas o blush Eu acho muito Muito fraco Muito fraco mesmo Mas assim É amor demais Aqui Esses são os Swats Não dá nem para ver direito Ai mas eu tenho E eu amo E por último Também é um produtinho Da MAC De edição limitada A décima coisinha Esse blush Da Merlin Morrow Eu comprei Só porque eu queria Um blush Da coleção Para Para ficar Com um blush Com essa diva Eu tenho os batons Também E eu comprei Só mesmo Pela Pela embalagem Eles lançaram Na época Duas cores Eu comprei Essa cor Por ser mate Eu gosto mais De blush mate Mas ele é um blush Bem clarinho Também Ele quase não aparece Ele é mais claro Que o da Edson Lohan Não dá nem para ver direito Ele é esse do ladinho Do rosado Ele é bem neutrinho Ele é um nude É um blush nude Se chama The Perfect Teak E Como resistia Essa embalagem Da Diva Comprei pela embalagem E não gostei muito Do produto Porque ele é pouco pigmentado Para a minha pele Mas acredito que Branquinhas Consigam usar Então Ele não foi bom Para mim Mas para outras pessoas Pode ter sido Não é que a qualidade Seja ruim É o blush mesmo A pigmentação Que para mim Que sou morena Ele não ficou tão bom E esses foram Os meus produtinhos Das embalagens Bafônicas Tem a Vice 2 Também Que eu meio que Cumpri pela embalagem Mas eu pesquisei Bastante Eu vi que as sombras Eram bacanas Tem um pó Da Edson Lohan Também Mas Esse aqui Já representa bem Eu comprei Porque era dourado Tem algumas outras Embalagens Assim Que eu comprei Meio que Por causa da embalagem Que o problema É Essas foram as principais Mesmo Assim Principalmente Acho que a paleta Da Urban Decay E Essa paletinha Da MAC A paleta Da Tarte Todos foram Assim Muito mais Por causa da embalagem Do que pelo produto E por sorte Eu amei a maioria Então espero que vocês tenham gostado Me dê sugestões De tag Para responder Um beijo Para vocês Tchau